Bem-vindo a Karol, Karol Kid do GSDF. Obrigada. Os player também, aí arrasa demais. Mas então, Karol, vamos lá, começando. Você prefere Stop This Fire ou Halloween's Here? Stop This Fire. Stop This Fire ou Move Your Body? Stop This Fire. Stop This Fire ou a música do Bob Esponja? Stop This Fire. Stop This Fire ou Slight Ride de Natal? Stop This Fire. Stop This Fire ou Basket Case? Stop This Fire. Stop This Fire ou Whenever Whenever da Shakira? Whenever, Whenever ou Vogue da Madonna? Lulule, lulule, chacrinha, zil? Zil. Então, Whenever, Whenever ou Stop This Fire? Vogue, Whenever, Whenever. Whenever, Whenever ou Vogue da Madonna? Qual versão? A clássica, a versão Balroom. Balroom? Balroom. Vogue versão Balroom ou Party The USA? Vogue versão Balroom. Vogue ou Yeah The Usher? Madonna. Vogue ou My Heart Will Go Lawn? Celine Dion. Vogue, não tem como. Não tem como, é Vogue. Vogue ou Access? Vogue. Vogue ou Pender Town Red da Joquette? Aí, isso é gol da minha favorita, a minha música. Então, Pender Town Red ou Love You No Me? Eita. Ah, não sei. A da Sara Larson. Ah, então a da Sara Larson é gay, então? É. Então, a que ganha vai ser Love You Love, é isso? É, You Love You Love. Love You Love, tá a música da Carol. Em segundo, Pender Town Red, mas é extreme e anormal também. Sou maravilhoso.